Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Passando aqui nesta manhã para dizer a todos vocês, todos nossos irmãos que fazem parte do canal João Peixoto, canal Lideni Peixoto, canal Viva com Deus, a todos os apoiadores do projeto Pão e Salvação, dizer a vocês que Deus é maravilhoso, ele tem cuidado de nós, tem cuidado de vocês. Vamos ficar firmes, meus irmãos, vamos estar aguardando, antenados, aguardando a nossa redenção, esperando com paciência no Senhor, porque ele vai vir, tão certo como o ar que eu respiro, ele virá e não tardará. Nós não sabemos do dia, nós não sabemos da hora, mas uma coisa é certa, ele virá. A Bíblia diz em números 23, 19 que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aguarde, meus irmãos, a qualquer momento a trombeta vai tocar. Deus abençoa a todos, em nome de Jesus.